Fala galera, canal Martimu na área, pra quem não me conhece, eu sou o Matheus 445 Galera, hoje eu vim pra dar uns avisos aí Galera, coisa nova, conteúdo novo Coisa com Deus Pronto, ainda tá aqui, feito Tá Como vocês puderam perceber, houve mudanças no canal Nome novo, capa nova, capa de fundo nova Vai ter conteúdo novo É, tá bom Sério galera, se você não tá inscrito, já se inscreva Porque o conteúdo já tá top e vai ficar mais top ainda Não, não quer? Não Galera, agora fique com essa intro muito top do canal novo Fui Yeah Nigga for real, for real My niggas is real, for real I'm in the field, for real I'm about my check, for real I'm about my respect, for real My diamonds are crystal clear I'm shining from ear to ear Roll with the paper, see them lames later Can't savor her niggas Yeah, tá bom Música Música Música